Olá pessoal, bom dia. A receita de hoje vai ser um bolo de banana com chocolate. Bolo de bebê, que é um bolo de 12 bananas na neve. Bolo de banana prata, de 3 a 4 ovos, que tem esse bolo de banana, aproximadamente 2 xícaras de leite. Uma xícara de chá em um leite, de açúcar ou açúcar em um leite. Uma colher de sopa de terná-de-situ. Uma colher de café, de chocolate com bolo de banana, de chocolate ou açúcar em um leite. E quatro a cinco colheres de sopa de chocolate ou açúcar olatado. e também 200 diamantes de manteiga ou margarina ou um copo de óleo. E a mela é em pó, a luz. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos despeçar. Uma mão que pode estar de oito, a dor de banana. Aí, tem o outro, tá? Então, nós vamos despeçar a da mão primeiro e depois cortar. Ao comprimento, cortar. Então, pessoal, descasquei as 12 bananas e cortei, como eu falei. E vou falar um pouquinho da casca. A casca tem muita utilidade aí, pra você também. Você tanto pode pegar ela assim, passar no seu rosto, nos seus braços, na sua pele, né? Ela é como um hidratante, né? Clareia um pouco a pele, deixa um pouquinho mais sedosa. E também serve como lustrar os móveis, né? Móveis de madeira. E pode fazer farofa, refugados, doce. Tem muito potássio, né? Tem bastante utilidade e muito mais, né? Então, eu coloquei aqui no copo de litificador, os três ovos inteiros. E acrescento as duas xícaras de leite. Quer dizer, todos os ingredientes, né? Menos o fermento e as bananas. Ok? Então, eu vou colocar todos os ingredientes aqui no copo de litificador, menos as bananas. Então, eu vou colocar todos os ingredientes, como eu havia falado. Coloquei quatro xícaras de farinha de trigo, quatro xícaras de chá de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga, de margarina, né? E uma xícara e meia de açúcar e duas xícaras de chá também de leite. Agora eu vou bater no pulsado do copo de litificador, com cuidado. Então, eu peguei a massa do bolo, bati, né? Como vocês viram. Aí, dividi a massa. Coloquei aqui no potinho. Aí, aqui eu estou com o chocolate. Estou colocando chocolate mais simples. O chocolate achocolatado. Estou colocando três colheres de sopa. Eu falei em cinco, mas a gente vai vendo aqui. Aí, eu coloco isso aqui. Coloco o quê? Pego o fermento químico, divido também. Coloco meia colher de sopa e meia colher de café de bicarbonato de sódio aqui dentro e misturo. Então, eu acho que três colheres de sopa de chocolate é suficiente. Então, misturei bem a massa. Então, foi três colheres de sopa mesmo de chocolate. E coloquei aqui o bicarbonato de sódio e o fermento químico. Agora, eu misturo bem. Eu coloquei também na massa, na hora que eu coloquei aqui no copo de litificador, uma colherzinha de café de sal, opcional. Aí, aqui em uma assadeira, já untada, enfarinhada, o forno já pré-aquecendo a 180 graus. Sempre o forno tem que estar quente. Então, aí, eu misturo aqui e coloco, então, a massa aqui na assadeira e vou forrar de bananas. Então, coloquei aqui a massa do bolo, como havia falado, e coloquei as bananas. Agora, o restante da massa, eu vou colocar aquela outra parte do fermento químico, né? E vou bater aqui no tricador e vou colocar por cima das bananas. Bem, coloquei a massa e agora coloquei as bananas, o restante, né? E vou colocar canela em pó, até cobrir todo o bolo, a gosto. Bom, aqui é só colocar para assar. Mas, se você quiser, eu tenho aqui um pouco de confeite granulado de chocolate, opcional. Não vai deixar de fazer o bolo por causa disso. Isso aqui é só uma invenção. Aí, você pode colocar, salpicar um pouco, se caso você queira. E aí, você coloca, então, para assar até 40 minutos, mais ou menos por aí. Você deve abrir o forno somente depois dos 30 minutinhos, tá bom? Então, pessoal, o bolo já assou. Aí, eu cortei aqui um pedaço, para você ter uma ideia de como é que fica por dentro. Aí, eu tirei aqui um pedaço. Aqui, ele fica uma mistura, né? Igual aquele reciclado, né? Com branco e com preto. E as bananinhas ali no meio. Então, ele fica um bolo bem leve, bem gostoso. Eu acho que você vai gostar, tá bom? Espero que você goste da ideia. A duração do meu forno foi de 35 minutos. E ele é um bolo de bom tamanho. Um bolo para a família grande. Aí, você, criança, pode reduzir o tamanho. Tá bom? Um beijo carinhoso. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL